Fala, feles! Let's together! Mais um review na Mosprint, hoje em mochila Odio. Se você não conhece, esse é o momento pra você conhecer. Acompanha esse review. O lance é o seguinte, antes de descrevê-las, eu vou apresentá-las. Mach 1, Mach 3, Mach 5. Essa mochila é o seguinte, você vai viajar, você tá com a Speed. Ou uma Naked, por exemplo. Geralmente a mochila tradicional, ela não encaixa legal em você. Se você analisar bem aqui esses modelos, elas lembram um cupim. Porque o cupim no macacão, ele não é proteção, ele é aerodinâmica. E essa mochila, quando você carena numa Speed, ou mesmo quando você abaixa na Naked, tem pessoas que colocam até a bolha pra dar um pouco mais de conforto de frente ao vento. Então você vai ver que ela fica bem acoplada ao seu corpo, fica uma coisa uniforme. Então o vento bate aqui e sai. Não tem briga, não tem nada, tipo, como se você estivesse com a mão levantada, sabe? Que tem mochila que fica sambando aqui. Então essa mochila fica encaixada. Então você que viaja de moto, vai se sentir muito bem aqui, com três opções, que aí depende do que você necessita. Cada uma tem o seu detalhe. Aqui você vê ela toda em tecido, com o ojo aqui refletivo. Aí aqui já ele emborrachado, com dois frisos refletivos e o ojo também refletivo. E aqui uma imitação de fibra de carbono, também refletivo e o ojo. Eu vou mostrar pro dentro cada uma e como fica no corpo. Ó, como veste legal, encaixa bem, ó. Essa aqui é a Mac 1. Com, não só as alças aqui, mas também o fecho central que você tira. E ele é removível por velcro. Então se você não gosta, você retira. E também na cintura aqui, ó. Também removível por velcro. É bom isso aqui, pra moto, porque deixa mais encaixada ainda a mochila. Vou mostrar por dentro. Bom, acabamento das costas. Então tem um desenho pra deixar mais confortável. E o interno abre igual um hidrobeque, assim. Casco de tartaruga, ó. Então aqui é a parte, ó. Que tem a estrutura pra fazer esse formato na mochila. E aqui, uma sequência de bolsos. Duas redinhas. Um intermediário aqui pra você colocar um notch, ó. Que tem até o elástico pra segurar bem. Um maior. Porta-chave. E saída pra microfone. Bom, essa aqui é a Mac 3. Ó, o modelo dela. Acabamento mais luxo. Você vê que até tem um acabamento de neoprene aqui, ó. Elastrando. Justamente pra não ter vento. E empurrar a mala pra trás. Pra ela ficar com você. Ó, o mesmo esquema de fecha aqui. Outro ponto. Porta-capacete. Você põe o capacete aqui e deixa ele no esquema. Se você não gostar, você tira, ó. Ele é removível. E por exemplo, tá vendo que eu deixei a mochila justa? Aí pra tirar a alça é meio complicado, né? Então o que você faz? Tem uma segunda fecha aqui, ó. Você abre. E já é a mochila. Ó, aqui então o acabamento mais requintado, ó. Cochoado pra deixar mais confortável nas suas costas. Um bolso aqui, ó. Que você pode usar como porta-documento. Algo que você acha importante deixar aqui próximo a sua nuca. Abertura igual a anterior. Com acabamento interno em vermelho. Aí você tem duas redes aqui, ó. Que você pode colocar seu tênis, sua bota. E ela não fica sambando no meio da mochila. E os bolsos, né? Aqui já é diferente. Você tem porta-caneta. Um aqui na frente. Aí você tem um zíper. Você pode colocar aí dinheiro e tal. Outro bolso. O do notebook. Ou tablet. Enfim, o maior. E a saída também. Pra microfone. Ó, essa aqui. Com todos os diferenciais da A3. No caso, A5. Com uma pochete aqui na frente, ó. Que facilita bem, né? Pedágio. Enfim. O suporte do capacete. Aqui a cinta que você tira. Essa aqui você também tira. Aqui você também tira. A mesma saída lateral. Que você também pode abrir aqui. Se você não conseguir tirar a alça. E como ela fica no verso. Só uma coisa. Lembrando que caso você não goste, ó. Todas essas alças que fecham aqui. São removíveis por velcro. Então você pode tirar tudo e deixar só as duas alças. Mas se tratando de uma mochila de moto. Melhor ter mais opções aí pra você ficar confortável. Bom, é o seguinte. Aqui você tem o acabamento também lux. O bolso aqui em cima. Pra você guardar o que você achar importante. E ela tem um... Ó, tá vendo aqui ó. Que tá aberto já, ó. É um expansor. Que ela fica maior. Pra caber mais coisas. Se você não gosta, você fecha esse expansor. Ela fica do tamanho das outras. Bom, a abertura igual. Com os kituts a mais, ó. Tá vendo? Essa rede aqui já. Que caso você abri ela no meio. A roupa não cai pra cá. Então é um divisor aqui. Que você também tira. Ó. Muito bem. Aí. Um porta-viseira. Sabe aquele porém? Putz, se eu quero andar com a viseira escura. Mais escurecer, eu preciso dar clara. Ó. E ele é... Panelado ainda. Pra não riscar. Porta-tenis aqui. Bota igual. O modelo anterior. Aí aqui também mais opções. Então você tem o porta-caneta. Tem um segundo bolso aqui com uma rede. O de baixo. Um secundário. Um com zíper. Um outro maior. O do notebook. E o gigante aqui com porta-chave. E saída pra fone de ouvido. Ou microfone. E quem você preferir. Então essa aqui já é completa. Mochila Odio. Três opções que vão facilitar a sua vida. Uma vez que de repente você usa a moto pra tudo. Ou só tem a moto. Vai viajar. Mochila geralmente é aquele Tormenta. Aqui você tem modelos pensados para isso. Que tem aerodinâmica. Tem o que você necessita. Ah, eu preciso de mais opção de bolso. Ah, eu preciso de um intermediário. Não. Pra mim é uma coisa básica. Porém, funcional na hora de carenar. É o suficiente. Aí é com você. Espero que você tenha gostado. Moto Sprint. E aguardo o próximo review. Felho. Tinha muito gather, né? Muito trust total.